Alô família, um excelente dia para todos. Vim aqui desejar para você um ano novo cheio de saúde, paz e felicidade. Que aonde vocês estiverem, que Deus vai montar abençoando você e toda a sua família. Estendendo aí as mãos deles poderosas para guardar e te livrar de todo mal aonde você for. Seja no trabalho, na rua ou até mesmo em casa, porque esse mundo é mau, mas Deus está conosco. E com certeza Ele vai estar aí nos guardando. E eu queria levar para esse ano que virá uma palavra de atitude, mudança e dedicação. Que para as coisas mudarem, depende também das mudanças que há em nós. Então que Deus venha continuar protegendo, guardando e que esse ano novo venha a ser diferente aí. Para que nós venhamos alcançar a chave da vitória. E a vitória nossa em nome de Jesus. Fique com Deus, um abraço para vocês que não se inscreveu no canal. Se inscrevam, compartilhem e não esqueçam de deixar aquele like. Um abraço, fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.